Música Eu sou brasileiro Com muito orgulho E muito o quê? E muito amor Mais uma vez assim, ó Ah, o campeão voltou Vamos, amor O campeão voltou O campeão voltou Brasil, Brasil Mais uma vez, vai Ah, o campeão voltou Basta pro mundo que campo grande é quente Um, três, dois, um Tchau, tchau Ah, de novo O campeão voltou Bateria da escola de samba Um mês da vida Carvalho Vai, meu mestre Puxa pra ele Um tigui, um tigui, um tigui Um tigui, um tigui Um tigui Um abraço na Copa Um tigui, um tigui Um tigui, um tigui, um tigui Aplausos Aplausos Entonia Emрач Aplausos 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 Amém. 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 Amém.